Dias de lutas e dias de glória também Sou maloqueiro de fé que nunca desiste, amém Graças a papai do céu que me concedeu esse dom De canetar várias letras e de expandir o meu som Um salve pra todas quebradas, pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas, que luta na revolução Eu orei, conquistei, aquela que eu queria, tá quitada, tá india O que perre, batalhei, olha só, mas quem diria, o menor periferia Eu orei, conquistei, aquela que eu queria, tá quitada, tá india O que perre, batalhei, olha só, mas quem diria, o menor periferia Dias de lutas e dias de glória também Sou maloqueiro de fé que nunca desiste, amém Graças a papai do céu que me concedeu esse dom De canetar várias letras e de expandir o meu som Um salve pra todas quebradas, pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas, que luta na revolução Eu orei, conquistei, aquela que eu queria, tá quitada, tá india O que perre, batalhei, olha só, mas quem diria, o menor periferia Eu orei, conquistei, aquela que eu queria, tá quitada, tá india O que perre, batalhei, olha só, mas quem diria, o menor periferia Ele venceu, ele venceu Miguinho funk insano, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, então lança pedrada